Bom dia, boa tarde, boa noite, e nós voltamos no tempo, né? Fazer um formato de vídeo que fazia um tempo que nós não fazia, né? Mas mesmo assim, por mais que seja um conteúdo bem objetivo e não muito curioso, se bem que é, a fisiologia é sempre curiosa, né? Mas uma criança vai nascer, uma criança vai nascer, você tá bom, Zé? Tudo tranquilo? Tudo, tudo em ordem. É, chegou esse aí, ano passado a gente não gravou esse aí, porque não teve. Não teve esse. Vou gravar agora rapidinho pra falar um pouco. Falar mais dos fenômenos hormonais, endócrinos, tudo o que acontece nesse processo aí pra entender um pouco, né? Não vamos falar de embriologia aqui, não, deixa pro laboratório. Valei-me, Nossa Senhora. Valei-me, Deus. Tem a Luciana lá que é boa nisso, deixa pra ela. Mas aí a gente fala um pouco da fisiologia pra, rapidinho, pai e bola, trocar uma ideia aqui. Vê se a gente lembra de tudo que tem pra falar aí. Tá enferrujado, né? De novo, é um conteúdo que pode ser mais voltado pros nossos alunos, mas a gente tá tentando fazer o mais imparcial possível pra que fique bom pra todo mundo que possa visitar nosso canal e curtir o nosso trabalho, beleza? Então hoje o vídeo sobre parto. Deixa eu botar nós dentro do livro. Estamos no livro. Vídeozinho sobre parto. Isso. Aí a gente vai pro Silva, né? Silva, Thorne, Fisiologia Humana. Pegar as figuras bonitas. Então, assim, pra começar o processo todo, a gente precisa da fecundação. Então, tudo começa com a fecundação. E aí a gente vai pra primeira figurinha. Ah, já botou o sinalizador aí. Isso aí. Então a fecundação normalmente ocorre aí na tubuterina, né? E a gente vai falando dos fenômenos hormonais pra conduzir até o processo de parto. E aí o que que acontece lá, né? Como é que dá início e a sequência até que ocorre o parto. Teoricamente, a gente não precisa explicar muito o que acontece antes da fecundação. Não, não precisa. Mas temos vídeos sobre isso. A gente tem vídeos sobre isso. Se pegar uns vídeos lá atrás de simpático para simpático... Verdade, tem mesmo. Nós temos vídeos sobre isso. É aí mesmo. Mas aí após a fecundação, a gente tem aí o blastocisto, né? Acorreu a fecundação, aí tem todo o processo. Já tô lá no blastocisto, já na... Depois da tuba aí, ó, Ricardo. Aqui. Ah, lembrando. Ciclo menstrual, ovulação, aparado hormonal, tudo, é o vídeo que a gente soltou semana passada. Isso, isso. Então a gente tem o vídeo grande da temporada do ano passado. E a gente tem o corte reeditado pra ficar melhor. Agora, lá na playlist PDT em foco. Palpa de tutor no foco. Beleza? Isso. Então daquina começa já com fecundação e dá aquela acelerada na hembria do blastocisto. Não vamos ficar falando mais o foco na parte hormonal mesmo do processo. E aí a gente tem a primeira indicação. Uma vez que fecundou, né? Esse blastocisto vai implantar na parede do útero, que é o que tá mostrando aí. E aí forma o sincício, o sincício trofoblasto. E a primeira comunicação. Lembrando da ideia do que os hormônios servem pra se comunicar. Agora, esse sincício aí, essas células começam a produzir um hormônio, né? O HCG, né? Que é a gonodotrofina coriônica humana. Que é um grande sinal de que a coisa aconteceu, né? Que houve a fecundação. Então uma vez que implantou, ele começa a liberar o HCG. E esse HCG, a grande função dele é preservar o corpo lúteo. Lembra? O corpo lúteo durava 15 dias, 12 a 15 dias, né? Se não houver fecundação. Agora houve a fecundação. Libera o HCG, né? A gonodotrofina coriônica. E aí ela vai sinalizar. É como se o blastocisto dissesse assim. Ó, deu certo, tô aqui, hein? Por favor, mantenha a progesterona. Segure a onda aí. Vamos manter esse útero agora, né? Hipertrofiado aí. Com endométrio hipertrofiado. Vasculatura legal. Então ele implanta ali. Essa implantação, ele penetra mesmo na parede do útero. Então ele tem contato com circulação sanguínea. Ele fica banhado em sangue. Então isso ajuda esse hormônio a chegar na circulação. E chegar lá no ovário e sinalizar para o corpo lúteo. Uma vez que esse HCG chegou no corpo lúteo, o corpo lúteo é preservado. Então ele vai ficar por mais tempo que aqueles 12 dias. E aí mantém o útero com a estrutura espessada, a parede espessada, a vasculatura aumentada. Então o corpo lúteo é preservado. Dá uma adiantada. Vamos ver qual é o próximo. Pronto. Ah, é. Aí tem uma figurinha do Margarida, né? O Fisiologia Margarida. E é essa aí mostrando essas primeiras semanas, os primeiros meses. Então você vê lá aquele pico de HCG, ó. Liberado pelo sincício. Esse pico aí mantém o corpo lúteo, tá? Tá aí até os três, aproximadamente aí dois meses e meio, três, aí você tem uma queda. Ok? Tá vendo aí um pico e logo depois uma queda. Né? E esse pico, como o corpo lúteo tá preservado, ele começa a produzir. Na verdade ele continua a produção dos seus hormônios, né? Mas principalmente progesterona. Progesterona vai aumentando. Isso, e essa progesterona, ela mantém toda a organização, né, do útero pra dar andamento ao processo de gravidez. Eu tava apontando na prolactina. E a progesterona, né? Não, a progesterona é essa aí, é. Isso. Tá aí. E depois vai cair, né? E depois vai cair, porque aí já tá lá na frente lá. Vai nascer, né? Nove meses de gestação aqui, né? É, nove meses, aí é quando já nasceu. Mas a gente tá ali nos três meses iniciais, olhando a parte hormonal, né? Então tem esse HCG, que é produzido pelo sincício. E aí esse período é o período onde tá acontecendo o desenvolvimento da placenta. Tá? Então enquanto o HCG tá sendo liberado... Ah, e só pra um destaque, o HCG é o que é detectado pelos testes de gravidez, né? A maioria das vezes... Urina, sangue. Urina, sangue como referência, né? Pra indicação de uma gravidez. E aí, uma vez que o corpo luto tá lá produzindo a progesterona, tudo, a placenta vai se desenvolvendo. Embriologia, novamente, vai ter toda essa história aí na embrio. Também não vou ficar falando de desenvolvimento de placenta, mas a placenta tá se desenvolvendo. E aí a gente vai dar uma olhada, eu acho que no próximo slide, como é que tá essa história da placenta. Porque aí é importante, tá aí a figura do Silverton, então tá ali a placenta já desenvolvida. E aí tem essa organização aí da irrigação da placenta, né? A placenta tem ali os capilares que se conectam com a musculatura, com o endométrio aí do... Endométrio não, o miométrio materno. E o sangue materno, ele banha a placenta, né? Então, o que eu quero dizer disso aí? É que existe uma conexão muito próxima entre o sangue materno e a placenta. Não mistura, né? Não mistura, não tem mistura de sangue. É que os vasos correm paralelos e aí há troca de substâncias entre eles. Isso, isso. As substâncias que chegam no sangue materno, eles se difundem pra aqueles capilares ali da placenta. Tem uma seletividade e tudo, mas isso permite uma troca de informações grande entre o feto e a mãe, né? O bebê e a mãe, e a mãe e o bebê. Então, é uma via de mão dupla. Os dois conseguem mandar informações, hormônios produzidos, tudo. Então, essa comunicação é extremamente importante pra saúde do embrião e pra essa comunicação materno-fetal. Tem gente, até tem linha de pesquisa que estuda isso, efeitos de algumas coisas que acontecem com a mãe, como é que vão impactar no bebê, né? Então, se a gente for pra frente agora, uma vez que essa placenta se desenvolveu, e aí a gente entende a queda do HCG, essa queda do HCG é que a placenta se desenvolveu, o HCG pode cair, né? Ele cai agora, não tem mais o sincício, o HCG cai, então a gente tem essa queda brúteo. Porque não precisa mais de corpo lúteo, né? A própria placenta vai produzir progesterona. A placenta começa a produzir a progesterona, né? Então, ela produz a progesterona, né? O hormônio lactogênio placentário também, esse HLP, né? Então, ela começa a produção de hormônios, né? Independente do corpo lúteo. O corpo lúteo agora, sem o sinal do HCG, ele se regride, ele atrofia e acabou. E agora, quem vai manter todo o perfil hormonal gravídico, né? Que tá mandando aqueles hormônios, é a placenta. Só um adendo que eu acho que é bem interessante, é o seguinte, a progesterona, né? Que sobe e começa a subir primeiro... Olha eu de novo na prolactina. É aí. A progesterona, ela é produzida apenas pela placenta. A placenta produz a progesterona. O estrogênio, ele depende do embrião também, do bebê. O bebê produz a androstenediona, e essa androstenediona, na placenta, é convertida em estradiol, em estrogênio. Então, você precisa de um desenvolvimento do embrião, por isso que talvez ele... Por isso que provavelmente ele começa a crescer antes, tá? Porque ele depende ainda do embrião, né? Esse hormônio é um hormônio, é um andrógeno. Ele é produzido pela adrenal do embrião e pelo fígado. Então, ele produz a androstenediona, joga lá, a placenta transforma o estrogênio e aí vai crescendo. Isso é legal porque você consegue até determinar, biologicamente, é como se o corpo entendesse assim, enquanto eu tenho a placenta, eu tenho mais progesterona. E quando eu tenho o embrião aparecendo, o estrogênio vai começar a subir à medida que esse embrião for se desenvolvendo mais. Então, dá uma ideia de desenvolvimento embrionário. Seria um marcador biológico, né? Nessa curva, né? Nessa curva aí, né? Então, você vê que tem essa relação progesterona e estrógeno, né? Ela começa com a progesterona mais alta, e daqui a pouco o estrógeno ultrapassa. Quando cruza aqui no sétimo mês... É, por aí, né? Você vê que já tem um desenvolvimento de órgão. O bebê já está num estágio mais avançado aí do processo. Estou puxando esse gancho porque isso tem a ver com alguns sinais para o parto que vem logo na sequência. Então, essa comunicação aí, eu queria chamar a atenção por causa disso. Vamos tocar para frente. Então, até agora foi só para chegar no parto. É aquela endocrinologia para chegar, para nascer, né? É, a gente... Para nascer, para a gente entender como é que é esse... Para quando eu começar a falar os negócios, o cara fala, rapaz... De onde saem esses hormônios? É, de onde vieram esses hormônios. Então, placenta e do embrião e placenta. Está aí o processo de parto. Agora a gente já chegou no parto, então a gente vai falar de alguns fenômenos. Eu botei uma figurinha aí do Hipócrates. Passa para frente aí, só para puxar um... Nos meus estudos, eu estava lendo que na época de Hipócrates... Você estava jogando Assassin's Creed Odyssey, que eu sei. É, nem foi. Mas naquela época, naquela época do Assassin's Creed Odyssey, sei lá, a galera achava que o bebê nascia de cabeça para baixo, né? Ele ficava com a cabeça para baixo, assim, ele nascia assim, nessa posição, porque ele apoiava as pernas lá no útero e empurrava. Foi empurrar? Para mergulhar. Que massa! Eu achei sensacional. Igual quando a gente... O cara da natação, quando ele dá a virada da piscina, eu li isso num artigo, eu achei sensacional. Falei, não, deixa eu contar essa história aí. Pô, foi todo sentido. Rapaz, naquela época isso fazia. Mas não. O bebê... O bebê ia ser doido desse bebê. Aqui, certinho. Mas está aí. Ele mete o calcanhar aqui na placenta e empurra. Ia sair igual um foguete, né? Mas eu achei muito legal essa história. Não é que Hipócrates falava isso. Eles usaram para contextualizar o período, o que você acreditava no período, tá? Senão o cara falava... Ah, ele falou que Hipócrates. Nem sei se foi ele que falou, não. Mas no artigo cita a época. No jogo ele não fala. É, não, não, não fala. Mas a gente encontra com ele lá. Mas aí, pode tirar o Hipócrates aí para não distrair a gente? Legal. Aí a gente tem o bebê aí apontado, né? Então, nesse momento, né? Quando tem o parto, tem os períodos... O pessoal da enfermagem discute bastante isso. As etapas, os sinais. Na medicina também a gente vai falar aqui alguma coisa bem rápida. Mas o que vai acontecer aí é que o colo uterino, ele relaxa. Corre um relaxamento do colo uterino, né? Que a gente está vendo ali em cima. Corre esse relaxamento para que a cabeça do bebê consiga passar ali. O canal vaginal também, ele amolece, né? Sofre amolecimento. Isso tudo é mediado por hormônio. A relaxina faz isso, né? E o miométrio, o útero, começa com contrações. Então, contrações frequentes e mais fortes, tá? É normal a mulher ter algumas contrações antes do trabalho de parto, né? Mas no trabalho de parto, ela começa a ficar mais frequentes e mais intensas. Uai, esses alarmes falsos, é uma dor de cabeça. É, já baixei no hospital por causa disso também. Então, tem vários sinais. Tem o tampão mucoso e tal. Mas esses aí dependem de alguma regulação hormonal, né? Tem uma outra coisa que depende da relaxina. É o afrouxamento do ligamento pélvico da mulher. Para facilitar o afastamento, né? O osso abrir, né? O osso abrir para passar o bebê. Então, tem todo um preparo aí para que isso ocorra. Porque aqui só dá para ver as pontinhas dele. Isso, isso, né? Tem toda uma alteração fisiológica e anatômica do corpo feminino aí para permitir a passagem do bebê. Que aí você tem o início do trabalho de parto. E aí tem todo o lance dos sinais. Quais são os sinais, né? Isso foi uma coisa que é muito... Ainda não existe um determinante dizendo, olha, tal sinal acontece. Mas sabe-se hoje que, por exemplo, o tamanho do bebê, o bebê, ele é importante para iniciar a, vamos dizer, a maturação do bebê. Está completamente formado, está tudo ok. Para o início do trabalho de parto. Então, o tamanho do bebê, a distensão da parede uterina, né? É um fator. Um outro fator que já viram é a maturação do eixo hipotálamo hipófise adrenal do bebê. Então, isso libera hormônios. A androstenediona, o cortisol, liberados pelo bebê. Então, quando ele está mais maduro, né? Já está lá perto dos oito, nove meses. Esse é o primeiro papo de tutor no foco. Da playlist nova, papo de tutor no foco, número um. Sim, sim, o eixo hipotálamo hipófise. Verdade. E aí ele libera esses sinais para a mãe. Então, existe uma comunicação entre o bebê. É como se ele dissesse, olha, estou pronto para nascer, está tudo ok. Então, o estiramento do útero, a maturação, e parece que essa maturação é muito importante. A maturação do eixo hipotálamo hipófise adrenal do bebê. E eu tinha falado uma outra coisa, que agora me escapa a memória. Não, não está no mundo. Foram esses? Tá. Então, quando ele libera essas substâncias, o trabalho de parto é iniciado, né? Então, tem vários sinais, né? E aí ele libera, e aí todo o processo que eu falei, assim, a dilatação da pelve, né? Ah, a liberação de prostaglandinas também é importante para esse início do trabalho de parto. Ah, uma outra coisa que eu ia dizer é que a medida que vai... Lembra que eu falei que a progesterona, ela está alta? Então, durante o início da gravidez, a gente tem muito mais progesterona. A progesterona, ela tem, pronto, aqui a gente está vendo a progesterona e esse HLP, né? Mas principalmente a progesterona. A progesterona, nesse período, até o oitavo mês, o útero, a musculatura, o miométrio, o uterino, ele está quiescente, ou seja, está relaxado. Quem faz isso? A progesterona, ela tem um fator inibitório, tá? Ela tem um efeito inibitório nessa musculatura uterina, o que faz sentido, né? Você não quer contração uterina antes do bebê estar pronto, né? E ela diminui o receptor de ocitocina no útero, faz um monte de coisa aí que impede, né? Que evita que esse útero se contraia. O estrogênio, ele tem um outro efeito, ele aumenta os receptores para a ocitocina no útero, tá? Então, à medida que ele vai subindo, e lembra que essa subida dele está relacionada ao embrião, ao bebê? Então, à medida que o bebê vai sendo formado, a adrenal, o bebê vai... Mais estrógeno, mais receptores para a ocitocina. Mais estrógeno, mais receptores para a ocitocina. O útero fica mais responsivo para a ocitocina para na hora que produzir... Isso. Aumentar a força de cotação. Então, você sai daquela quiescência, né? Para um útero que começa a responder. Ficar esperto. Por isso que vai ficar esperto. Então, por isso que a gente vai tendo, assim, a gente já passou por isso, vai tendo aquelas contraçõesinhas preparatórias, né? A pessoa fala, tá treinando. É porque, nesse momento, provavelmente está acontecendo uma inversão na razão, né? Na razão entre progesterona e estrogênio ali no controle hormonal do útero. Por isso que é de preparação, né? Vai ficar... De preparação. Para na hora que tiver uma injeção de ocitocina, um abraço. Ele responder. Ele já responde. Pode voltar lá para o bichinho. Certo? Então, era isso que eu estava esquecendo aqui. Que era essa razão aí do estrogênio. Que ele faz, ele sensibiliza o miométrio para responder a ocitocina. Então, iniciou o trabalho de parto, por conta daqueles fatores lá hormonais que eu falei. E, principalmente, distensão da parede uterina pelo tamanho do embrião ou do bebê. A maturação do eixo do bebê. A gente tem o início do trabalho de parto, já com contração, com tudo. E esse bebê vai ser pronunciado. Vai... A ruptura da bolsa. Vai empurrar para fora. Vai empurrar. E aí, você pode passar para a próxima figura, que ela vai... Depois do Hipócrates aí. É a figurinha do lado. Está aí o bebezinho. Então, aí a gente vai entrar num mecanismo clássico fisiológico. Que é o seguinte. O bebê, ele distende a cabeça. A cabeça dele distende o colo uterino. Esse balãozinho. O segundo balão amarelo aí. Esse. Então, distende. Essa distensão vai por uma via reflexa neural. Vai ativar neurônios que levam a informação lá para o hipotálamo. E o hipotálamo lá vai estimular a liberação de iocitocina pela neurohipófise. É que a gente já discutiu isso. Chama de neurohipófise porque o anatomista é gode da norma. É hipotálamo. É um prolongamento, uma prolongação, sei lá o que. É uma continuação do hipotálamo. Que vai liberar o hormônio direto na corrente semelhante. Se não, daqui a pouco eles vão chamar isso, a neurohipófise de hipotálamo e vão falar que a gente é doido. É, já é isso. Eu vi no vídeo dos caras lá. É, vi no vídeo dos caras. Não. Então, você tem o hipotálamo lá. O corpo do neurônio está lá no hipotálamo e o axônio dele, né? Que vai formar a neurohipófise. Mas é legal para o cara entender que é continuidade mesmo. Tá? Então, esse estímulo chega ao hipotálamo e lá na neurohipófise ocorre a liberação de ocitocina, né? Essa ocitocina cai na circulação sanguínea e o que ela vai fazer? Estimular a musculatura uterina para contrair, né? Vai estirar mais. É um círculo virtuoso. É uma retroalimentação positiva, clássica. Empurra o bebê contra o colo uterino. Distende mais o colo uterino, mais estímulo, mais ocitocina sendo liberada. Então, tipo, aquele tempo entre as contrações é justamente o tempo da alça? Então, cada vez que dá a contração, é um tiro de ocitocina que é dado? Também, mas, por exemplo, a ocitocina não é essencial para o parto, não. A mulher consegue realizar o parto mesmo. Ah, tá. Porque o colo, estirando, ele mesmo já... Você tem um feedback positivo logo aqui, né? Isso, isso. Miogênico ali, né? As contrações uterinas, miogênico. E tem prostaglandina também, que atua ali. Então, isso pode acontecer. Mas a ocitocina, ela tem esse fator, ela é importante para a estimulação dessas contrações. Até que o bebê nasce, né? Após todo o trabalho. Parece, a gente falando assim, parece que é um processo bem rápido, simples, né? Pode levar algumas horas. Pode levar algumas horas. Tá, mas tem esses fenômenos, essa sequência de fenômenos, uma retroalimentação positiva, importante. Depois que o bebê sai, ainda ocorre uma liberação de ocitocina por um período, né? Que é importante para essas contrações uterinas que ocorrem após a expulsão do bebê, né? Elas são importantes para a expulsão da placenta, que sai depois. E para a hemostasia uterina. Essas contrações, elas ajudam na hemostasia uterina e na expulsão da placenta, que foi um negócio que eu levei um tempo para entender que só saía depois. Eu achava que era tudo junto. Já vai junto, né? É, tem coisa que a gente descobre quando é pai. O livro não diz? Depois você até nota, tem um ou outro que fala, mas eu precisei. Então, essa contração uterina, ela é importante. Depois, quando a gente for falar de lactação, talvez a gente lembre de algumas outras coisas interessantes. É, que a ocitocina já comunica com cena dos próximos capítulos. Ou... Cenas dos próximos capítulos. Próximo vídeo, vai sair rapidão. Já, já, é. E aí tem... Eu acho que é isso. Mais alguma coisa daí, Ricardo? É uma menina, né? Nasceu uma menina aí. Uma menininha. Né? Então, nasceu o bebê. Né? E aí, claro, quando o bebê nasce, esse estímulo, que era a distensão do colo do útero pela cabeça, pela passagem do bebê, vai diminuindo. E a liberação de ocitocina vai diminuindo, consequentemente, porque o estímulo cessou. Né? Não tem mais a retroalimentação positiva. E aí tem mais um slide. E aí! Eita! Esse aí. Vou explicar... Esse me lembrou vídeos antigos de circuitos neurais. Vou explicar esse rapidinho pra você. Não, brincadeira. É só porque, assim, falei de forma muito rápida e dos sinais. A figura parece mó velha, mas é de 2005, não é tão velha. É, não, não é velha, não. Ela é trabalhosa. Mas aí é só mostrando essa comunicação materno-fetal, tá? Placenta, feto e mãe. Pra início, seria toda a sequência, né? Do que sabe-se hoje, pra iniciação do parto. Tá ali, ó. Labor. Trabalho de parto. Tá nesse artigo. Eu vou colocar ele na descrição do vídeo. Pra quem quiser ver, porque é um artigo que tem muita informação sobre parto. Isso aí é só um capítulozinho, só um trechinho, duas páginas, sobre a regulação hormonal, né? Mas não há necessidade da gente discutir. É, e ele vai longe, tipo, da transformação de colesterol no hormônio, no 17-beta-intradioca. É, ele fala tudo isso. Aí tá mostrando, por exemplo, a questão do DHEA produzido pelo bebê, o cortisol produzido pelo bebê, né? Que é aquela questão do hipotálamo, hipófise, adrenal, maduro. E tá aí o nome do artigo já, pra quem quiser já pegar, mas eu coloco a descrição lá, né? Porque a gente tem aluno que curte obstetrícia, essas coisas, então vale a pena. É um artigo que vale a pena, né? Fazer igual Silvio Santos. Eu li, minha mãe leu, minha irmã leu. Mentira, eu li. Mas aí, se vocês quiserem ler, é um artigo que eu acho que vale a pena pra quem espera um dia seguir essa carreira aí da obstetrícia. Acho que é isso. Belezura? Então, vamos ver com a tela azul. Gente, obrigado por estar aqui. Então, tipo, esse é um retorno às origens, né? Da gente fazendo um conteúdo mais aulinha, mais cadenciado. Que tem um público primário que é os nossos alunos, mas você que caiu de paraquedas, obrigado por estar aqui. Temos mais conteúdo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Dá a navegada no canal aí. Corre lá no canal. E faz aquilo. Se curtiu, compartilha pra galera. Se não curtiu também, compartilha. Traz uns haters também. Ah, não. Faz isso, não. Faz isso, não. Não, não. A gente não precisa disso ainda. Beleza, gente? Fiquem ligados aí. E ainda essa semana tem outro. Nós vamos fazer um meio que continuando o que acontece depois que a criança nasce. Isso. Abraço. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau.